Sandra e Noêmia são colegas de trabalho nesta escola e também foram colegas de turma para a conclusão do ensino médio no ano passado. Se matricularam na Educação para Jovens e Adultos, a EJA. Um sonho antigo que as cozinheiras realizaram depois de dedicar toda uma vida às famílias. Minha filha formou em Direito, meu filho fez IP e Digitação, formou também. Todos os dois já estão formados, graças a Deus. E hoje eu também deram a maior força. Como é que foi? Ficaram orgulhosas? Ficaram orgulhosas, assim, surpresas, porque até então eu não expressava a minha vontade de concluir os estudos. E ela não quer parar por aqui. Eu já passei a pensar lá na frente agora, que eu posso fazer uma faculdade, eu não vou parar aqui. Isso é importante, porque na caminhada a gente para, é o começo. Aos 62 anos, Noêmia não imaginava que conseguiria voltar a estudar. Foi com o empurrãozinho do filho que ela, enfim, concluiu o ensino médio. Ele fez aqui o EJA até, que também ele parou, aí ele quis continuar. Aí, através dele, eu achei bom demais, achei assim, né, fácil. E o diretor, os professores, que todos são meus amigos, me ajudavam muito, sabe? Então, por a gente ser merendeira, né, a mais querida, como dizem eles, então, aí eles me ajudavam muito, porque eu tenho muita dificuldade, né? Então, eles me ajudavam muito, foi muito bom. As aulas são oferecidas para turmas de forma presencial e à distância. A chamada EJATEC, que foi a modalidade escolhida pela Sandra e pela Noêmia. O curso é dividido em etapas, sendo que a primeira etapa corresponde aos primeiros anos do ensino fundamental. A segunda etapa, aos anos finais do ensino fundamental. E a terceira etapa corresponde ao ensino médio. Márcio é professor da educação para jovens e adultos. Ele fala da transformação que a retomada dos estudos traz para a vida dos alunos. Quem retrabalhou com a EJA leva isso para o resto da vida. É uma experiência maravilhosa na educação. É trabalhar com pessoas que têm um sonho, realmente, teve algum problema na vida delas, que teve que interromper o estudo, voltar ao estudo. É emocionante ver esses alunos concluindo. E como eles se dedicam, como eles querem correr atrás do tempo perdido. Os interessados em se matricular podem procurar a escola estadual mais próxima. Em Goiânia, 30 escolas oferecem EJA no período noturno. E a capital conta ainda com o SEJA, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, com aulas exclusivas nos três períodos. Toda escola que oferece EJA tem vaga. No site da Secretaria da Educação, ele também pode consultar a relação das escolas. Mas você que está aí próximo, que precisa voltar a estudar e não sabe qual escola, procure uma das escolas, uma escola estadual mais próxima da sua casa, que essa escola também vai te ajudar. A professora Gisele destaca a metodologia criada especialmente para atender esse perfil de alunos. Os professores são altamente qualificados. Nós temos professores que são mestres. Nós fizemos até cursos de inclusões para que a gente recebesse esses alunos. Então, tudo é pensado para eles. Nós somos preparados para recebê-los. Então, a gente faz isso com muito carinho, com muito zelo e com muito amor. A educação constrói, transforma e modifica vidas. E aí O que é isso?